MÚSICA Você está aqui? Nós vamos ver o que foi feito por isso. Você está aqui sabe por quê? Em primeiro lugar, Deus te trouxe até aqui. Deus te trouxe em paz. Deus te trouxe em segurança. Deus te mencionou em você. Dentro de tantas pessoas, diante de tantas pessoas, Deus te mencionou em você. Sabe por quê? Para reinar sobre a sua vida. Ele é rei sobre a sua vida? Ele é rei sobre a sua vida? Ele é rei sobre você? Então você vai falar assim comigo, Senhor reina. Ele é um lugar. Ele é rei sobre a minha vida. Reina sobre a sua vida. Reina sobre mim, Senhor. Ele é. Glória a Deus. Então, essa é. Você pode dançar, mas você tem essa intenção. Dança para o seu amor. Se não for, eu vou poder te amar Te sentir perto de mim O meu espírito me faz cantar E me ver bem mais feliz Não há nada que se contar Não tenho que ir, não tenho que ir Quero sempre poder pós ** Se não for, eu não tenho que ir Mas bem feliz Eu entendo ao meu espírito Eu entendo ao meu espírito Eu entendo ao meu mar Eu entendo ao meu espírito Eu entendo ao meu espírito Minha missão, sem a licença em meu amor Ele é o meu, meu Senhor, meu Deus, Senhor Ele é o meu, meu Senhor, meu Deus, Senhor Universo, meu amor E para o Senhor, meu Deus, Senhor 魔, irmão, meu Deus, Senhor Vai, O Senhor, meu Deus, Senhor Amém. 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 Amém.